Eu estou recebendo mais uma vez aqui no QG do Operação de Risco, o delegado Palumbo e o investigador Kenji, que vão falar de duas ações que registramos com o Garra de São Paulo. Bem-vindo mais uma vez, Palumbo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar entre vocês. Agradecer também ao diretor Eduardo por sempre prestigiar os bons trabalhos da polícia. Palumbo, nessa primeira investida que vocês fizeram, vocês foram atrás do quê? Nós fomos atrás de ladrões de moto, que estavam roubando e anunciando essas motos na internet, colocando à venda, expondo à venda essas motos, já com a numeração de chassi e placas adulteradas. Palumbo, a gente tem aqui na Operação de Risco muitos telespectadores que são motociclistas. E é o grande medo hoje do motociclista é perder sua moto. É, exatamente. Há esse temor dos motociclistas, mas a polícia vem agindo, os índices estão caindo e podem confiar na Polícia Civil que estamos trabalhando duramente, combatendo principalmente os receptadores, que são os grandes fomentadores dos crimes de roubo e furto de automóveis e motocicletas em São Paulo. Olha, o interessante, o Garra localizou através de um site importante de venda de motos usadas e teve suspeita que uma moto poderia ser produto de furto ou roubo. Kenji, como foi essa negociação do Garra com essa pessoa que estava vendendo essa moto suspeita? Boa noite, Lior Dello. Boa noite, Edu, diretor do programa. A investigação se deu através de uma prévia investigação do nosso setor de inteligência, do Garra, que conseguiu fazer o levantamento através desses anúncios de internet que supostamente alguma informação não estava condizendo com a realidade da motocicleta oferecida e resolvemos investir nessa ocorrência. É engraçado, né, Kenji? É bom o público ficar alerta que estão roubando moto, adulterando motos e vendendo em sites importantes. Diretor, roda um pedaço da negociação do investigador Kenji com essa pessoa que estava vendendo uma moto na internet aparentemente suspeita. Roda aí, diretor. Vamos iniciar uma operação agora que teve origem através de uma investigação da inteligência do Garra Day, através do investigador Kenji, onde a gente está monitorando o indivíduo que está anunciando uma moto para a venda. Essa moto é roubada ou furtada. Então, o investigador Kenji tem os áudios com as conversas, onde esse criminoso oferece a moto e ele vai mostrar para vocês agora esses diálogos. Eu estou com a outra moto aqui também. Eu tenho um negócio nessa aí, só que é uma PCX Amarron 2018, porque eu tenho também lembro de queima dessa aí. E ela está meio desmontada aqui, mano, que eu tenho que trocar o miolo dela. E eu desmontei ela todo, eu vou ter que montar. Para mim, eu ia sair. Aí eu não sei, se você levar ela, aí vai ser meio difícil eu voltar, mano, porque não tem ninguém para ir comigo. Eu vou ver se eu conseguir alguém aqui para ir comigo. Aí eu te dou um toque aí. Tá aí, agora é responder e dar o bote, né? Estamos na fase de negociação com o rapaz e aí a gente vai marcar o encontro para ele apresentar a moto. E aí, nessa hora que a gente vai dar o bote nele. Palombo, o comércio de venda de peças de carro e moto ilegal é muito grande, né? E o que o Garra tem feito para combater isso, Lu? O Garra, a polícia civil, vem combatendo diariamente esse tipo de delito, principalmente nos desmanches, nos receptadores, como eu havia dito, que são os grandes fomentadores dos crimes de roubo e furto. E a gente pede, insiste, frisa, para que a população de bem, o cidadão de bem, não compre peças em locais clandestinos, em desmanches clandestinos, porque hoje você faz uma economia, mas amanhã você pode ser a próxima vítima. Amanhã pode ser você que está num farol e vem um assaltante com uma arma e coloca essa arma na sua cabeça. Então não ajude esses criminosos, você não tem quem compra, vai diminuir muito os índices dos crimes de roubo e furto. Palombo e Kenji, nós levantamos dois vídeos de assalto à motocicleta. Na realidade, nós queremos ilustrar que o roubo de moto vai parar no comércio ilegal, que é a ocorrência que nós vamos mostrar daqui a pouco. O diretor Eduardo coloca o primeiro assalto. Olha essa ocorrência, Palombo, olha, duas motos, ladrões a bordo do motoqueiro que vem na contramão, sacaram a arma e aí não tem mais o que fazer, né, Palombo? Não pode reagir. A vida é o valor principal e primordial do ser humano. Nesse caso a gente percebe que esse casal não reage, eles entregam a chave e a moto foi roubada, quer dizer, é realmente uma tristeza porque o cara perde um bem e muitas vezes não está no seguro. Ele perde o bem, perde o dinheiro, perde o tempo trabalhado e, lamentavelmente, esses criminosos não ficam presos. 70% dos criminosos brasileiros voltam a cometer o mesmo tipo de demínio. Volta a rescindir. Rescindir. Isso é um problema legislativo. Criminoso não tem que ter direito, não tem que ter privilégio. Quem tem que ter direito é vítima e não criminoso. Isso é um absurdo e tem que ser mudado através do Congresso Nacional, através de legislação forte. Ele cometeu o crime uma vez, duas, na terceira não tem mais, não tem que ter chance. Ele tem que cumprir a pena dele do início ao final, sem regalia, sem direito de visita, dia dos pais, das mães, Réveillon, Natal e toda essa palhaçada que acontece no Brasil e que tem que ser mudado, tem que ser mudado. Se você não quer o preso, não quer passar o Natal na cadeia... Não comete crime. Exatamente. Não cometa crime. Exatamente. Quem tem filho grande é elefante. A população não pode ficar à mercê desses vagabundos aí na saídinha de Natal e Réveillon. Não sei contar a visita aí, mas vamos lá. Tem um segundo vídeo também de assalto em plena luz do dia. Coloca aí, diretor. Esse aqui também não é brincadeira. Olha, o cara tá lá trabalhando, chega o cara, encosta, revolver na cara e Kenji aí não teve jeito, né? Essa moto, Kenji, que vai ser subtraída, geralmente ela vai parar onde? Olha, Lordelo, primeiramente eles verificam, né? Se a moto tem algum sistema de alarme, né? Pra ver se tem aquele sistema de rastreamento, etc e tal. Se a casa não tiver, eles levam pra um outro local pra fazer o desmonte dela, certo? Eles desmontam a moto e, posteriormente, eles encaminham essas peças já desmontadas para os locais das prateleiras, de lojas, de oficinas, etc. E a segunda opção, é bom deixar claro que a moto também pode ser adulterada, que é o chamado dublê, e ela vai ser vendida na feira do rolo. E como no caso que a gente vai mostrar que vocês fizeram, que é a venda pela internet. Diretor Eduardo, coloca agora a operação do Garra, que foi atrás de uma moto produto de crime e que estava sendo vendida pela internet. Agora foi marcado o encontro, nós estamos esperando esse criminoso aparecer com essa moto pra fazer a abordagem e verificar a procedência da moto. Parece que ele já chegou, recebeu a informação dos policiais que estão em outro ponto. Então agora, provavelmente, é partir pra abordagem. A estratégia dá certo. O alvo é abordado. O senhor pode vir pra cá, tá na mão, dentro do escra, aqui do enxeto, aqui a série. Pode vir. Maravilha, Rafael, maravilha. Tô a caminho junto com o Kenji aí, tô há dois minutos. Tô encostando. Delegado, parece que tá abordado, né? Parece que sim, parece que já foi abordado pelos policiais civis da supervisão do Garra. Vamos ver a situação dessa moto agora. Vai lá. Você nunca foi preso, nada? Você sabe que você é roubado, né? A preta e a marrom. A preta? Essa que você tá vendo, ó. Essa aqui? Eu não sabia, não. Não sabia mesmo? Eu não sabia mesmo. E você vai falar que isso aqui é a sucata, então? Na nota dela tá sucata. É claro que tá na nota, tá na sucata. A nota é verdadeira? Quando eu puxo ela, eu não vou mostrar nada. Isso aqui é... Isso aqui tem cara de sucata? Tem cara de sucata isso aqui? Tem cara de sucata? Tô falando com você. Você sabe que não é sucata, velho. Mas você sabe que isso aí é roubado ou furtado ou não? Não. Pra mim, quando eu vim na... O de leilão não vem com placa. Leilão é sucata. Isso aí é sucata? Se isso aí é sucata, você tem 80 anos, então. Isso aí é sucata? Sim. Olha isso aí. Tá impecável essa nota aí, rapaz. Você sabe que não é sucata. Você sabe que você tá cometendo crime. Ou você vai falar pra mim que... Ou você vai me convencer que isso aí é sucata? Você acha que alguém se convence que isso aqui é sucata? Claro que não, né, meu? Então, para de dar diploma, que aqui ninguém é bobo, velho. Você não consegue... Você não tem discernimento suficiente pra saber que isso aqui não é uma sucata? Será que você não consegue ter inteligência? Você tá prejudicando alguém que isso aqui é roubado ou furtado? Será que você não tem esse discernimento? Porque se eu colocar uma criança de 6 anos aqui, vai saber que essa moto é nova. Vai entender que não é uma sucata. Aí você, com 20 e poucos... O que você tem? 24 anos. Você vai falar pra mim que isso aqui é uma sucata. Aí você compra, 3 vezes mais barato, sai andando, normal. Porque você tá com o papelzinho lá que é sucata. Aí não dá pra convencer ninguém, né? Delegado, o que vai fazer a partir de agora? Agora, outra diligência na casa dele. Parece que tem outra moto dublê, né? Que ele também estava expondo a venda. A gente vai verificar a procedência dessa outra moto. Os policiais chegam na casa do rapaz detido. Policial, aqui a gente já começa a ver peças, né? Aqui são as peças que ele já estava desmontando, ó. Tem as peças da preta, né? Que a gente abordou em primeiro. E ele já estava fazendo a parte de desmontagem pra já montar uma outra moto em cima daquela que a gente já tinha aqui. Então, as duas estão bem errando. São bodes, né? Na gíria dos bandidos. E eles fazem essas trocas de peças pra fazer a montagem da moto pra eles poderem colocar pra negociar. A moto já tá praticamente desmontada aqui, né? Praticamente desmontada. Eles vão trocando, né? Você pode perceber. Sem banco, sem farol. Essa daqui é o modelo 2018. Tá? Tanto que ela tá novinha. Olha, ela nunca teve uma queda. E eles fazem isso. Já dá pra perceber aqui que tá raspado, né? Já, já. Aqui, ó. Se você conseguir focar bem aqui a numeração, ó. 2018 é o ano dela. E aqui é a numeração já totalmente adulterada, né? A moto vai ser levada junto com a outra, né, policial? Vai, vai ser levada junto com a outra pra o distrito policial. A tia do preso se diz surpresa com o envolvimento do sobrinho no mundo do crime. Fica de boa, não tem nada errado. Você só caiu de laranja mais uma vez. Eu falo pra você, você não me ouve. Não, mas você tem sacudante falando. Escuta o telefone. Eu vou ligar pro teu pai. Eu vou pegar o advogado, vou pegar o meu advogado, tá? Tá bom? Fica cegado. Não se preocupado com o meu avocão. Eu não vou nem ligar pra tua mãe. A gente sabe que eu não faço isso. Eu sei, eu já conversei com eles. Eles falam disso. Fale em dois trancos, saiu agora. Não, eu não peguei com ele. Tá bom? Eu posso ir com ele? Você tava desmontando a moto pra quê? Porque essa aqui eu peguei, ela tava com miolo ruim. Aí eu comprei o miolo novo porque eu ia ficar com a marrom, né? Eu ia beber pra ela ficar com a marrom. Comentário que eu vim da preta mesmo. Entendi. É que eu não tô falando aí. Ele não é mal, garoto. É real. É que ele ganha dinheiro fácil, né? Então fica ruim assim, né? Isso aí, não se faz. Essa moto tem do ano. Alguém pode estar pagando por ela. Entendeu? Então, você cometeu um crime aí. É, eu dei o documento pra ele. É só você se imaginar comprando uma moto e alguém roubando. Não. Não sei. Eu vou ligar pro seu pai. Ninguém vai te zoar, não. Quero que ele chegue. Tá bom, eu já falo com ele já. Espera, eu não vou nem ligar. Eu espero ele chegar e vou pra ela. Pode ficar cegado. A hora que ele chegar eu vou com ele lá. Pode ficar despreocupado, tá? Não chora não. Fica cegado. Dá licença. Não vai cegar pra pedir perigo. Dá uma garrafinha de água pra gente. Delegado, é o que o senhor falou, né? A moto tá aí. Não sei como é que é. Cabe à justiça? Mas a vítima tá pagando, né? Essa moto tem dono. E a gente não sabe se esse dono dessa moto, essa vítima, tá pagando. Às vezes tá com o carnê lá cinco anos pra pagar, a moto tá perdida, agora recuperada pela polícia civil e o cara tá pagando o carnê. Então o choro dele é complicado, né? Não convence. Eu penso na vítima, na verdadeira vítima que comprou essa moto, tá pagando e não tem um bem e tá na mão de duas motos aí. Pra esse malandro, a casa caiu. Parabéns, Palumbo. Parabéns, Kenji. Por mais essa prisão.